Uma curiosidade, hoje um vagão de trem da ALL de Mairim que foi parar sozinho em São Roque, em frente à base da Guarda Municipal. Segundo a GM, a distância percorrida foi de aproximadamente 5 quilômetros. E isso aconteceu porque o percurso é uma descida. A guarda informou ainda que a empresa disse que o vagão estava para ser desmontado e que existe a possibilidade de alguém ter retirado o objeto que o segurava. Nossa, que segurança então, hein? E moradores da cidade o apelidaram de vagão fantasma. Nós entramos em contato com a LL, mas até o fechamento dessa edição não tivemos retorno.